Um carro que me chamou muita atenção e eu vou pagar à vista. Pode guardar esse dinheiro aqui? Não, isso aqui é um vídeo, cara. É um experimento social, entendeu? Eu tô fazendo com você. E é o seguinte, pai. Eu vim aqui, eu vi sua loja aqui. Aqui tem uns carros aqui que me chamou atenção. Eu falei, mano, vou testar o coração desse cara. Eu quero comprar um carro. E eu vou comprar um carro da primeira pessoa que me ajudar. Já passei em duas lojas e as pessoas não me ajudaram. Entendeu? E aí cheguei aqui e você me ajudou na hora. Me ajudou na hora. Eu faço vídeo pra internet. E o que acontece? Eu faço teste social com as pessoas. E eu quero comprar um carro. E o que mais me chamou atenção foi sua atitude, cara. Entendeu? Essa humildade sua aí. Aí, gente, você que foi do Sorocaba aí, ó. Vem comprar carro nele aqui porque o cara é da hora. Vamos ver os carros aqui. Então pode filmar os carros? Pode. Agora não, agora você vai vender. Cheguei. Ó, gente, Corolão. Massa o Corolão. Aí aqui tem o Amarok. Qual que é o preço desse Amarok aqui? Amarok é R$99,900. R$99,900. É um carro que me chamou muita atenção. E eu vou pagar à vista. Ah, verdade. Verdade. Eu vou levar um carro de vocês hoje, ó. Show de bola. Eu vou levar um carro de vocês. Show de bola. Fico feliz de atender vocês. A melhor forma. Da hora. Então, eu não sei qual carro que você gostou. Mas pelo vídeo aí, eu vou fazer R$3.000 abaixo da tabela. R$3.000? R$3.000 abaixo da tabela. Aí sim. Vamos ver o carro. Eu gostei dessa Amarok aqui. Show de bola. Vamos fazer ela pra você, então. Vamos. Aquilo que eu prometi. R$3.000 abaixo da tabela. R$3.000 abaixo da tabela. Rapaziada, sonho realizado, hein? Sonho realizado. Já assinamos o contrato. Já fiz... Já... Já... Já vi o carro. Gostei do carro. E eu vou levar esse carro, gente. Olha que sonho que é esse carro, mano. Meu. Nunca pensei, gente, que um dia eu ia conseguir comprar um carro desse aqui, gente. Nunca, nunca, nunca. Olha isso, rapaziada. Que carro, mano. Entendeu, gente? Nunca pensei que um dia eu ia conseguir comprar um carro desse. E hoje, Deus me abençoou. E eu comprei esse carro aqui, gente. Tchau. 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 Tchau.